Fala você que acompanha aqui o Segredos do Mountain Bike, hoje um vídeo completamente diferente, inovador, estou aqui respondendo aqui o Guilherme, Guilherme Rezende perguntou o seguinte, ele falou a respeito de pedalar 3, 4 horas por semana só, se ele não deveria então aumentar a intensidade máxima e dar o gás total durante todos os 3 pedais que ele faz, ele faz 2 pedais de 1 hora e mais 1 pedal de 2 horas e eu estava respondendo ele aqui e decidi compartilhar essa resposta contigo e o que eu estava escrevendo para ele, é uma coisa que eu nunca li em literatura científica, é uma coisa que realmente veio da prática e eu estava falando com ele o seguinte, olha, para você que pedala até 2 horas, fazer isso está legal, agora experimenta fazer um longão de 3, 4 horas para você ver, é a partir de 3 horas que você sente a necessidade do Endurance, da longa duração e o que acontece, eu tive esse insight de que 3 horas, 3 horas e meia para mim realmente é onde o Endurance prevalece, então a partir de 3 horas eu acredito que faz valer muito, muito a questão do aeróbico, né, da sua capacidade de Endurance, da boa alimentação, do treinamento, não só do músculo, né, do ciclista, mas do conjunto todo, né, do equilíbrio muscular, hidratação, alimentação, cabeça, né, começa a pesar muito quando a prova fica muito longa, então, Ricardo Rezende, que legal, cara, que você mandou aí a sua dúvida, né, você entrou em contato e gerou esse comentário com a gente e queria te perguntar o seguinte, de quanto tempo, né, com quanto tempo você sente realmente, né, você que talvez faz um volume maior de treino, talvez sente isso depois de 4 horas, 5 horas, ou você que pedala só ao fim de semana, talvez sente isso a partir de 2 horas e tá tudo bem, comenta aqui embaixo, então, quanto tempo para você, você sente que é um pedal longo, o Endurance realmente, né, um pedal que você considera longo aí, que você começa a sentir a necessidade realmente de treinar esse pedal e de fazer esse longão, tá certo? E aproveito para te convidar mais uma vez para a nossa palestra aí do dia 21 de setembro, quinta-feira que vem, às 20 horas, vai ser incrível, 4 pilares para a performance no mountain bike. Te vejo lá, vídeo mais curto, então, para compensar que os outros foram mais longos, beleza? Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau! Valeu, Guilherme, tchau!